Fala galera, fãs com o Chico que fala, eu tô indo dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caçar pokémon Essa série que vocês amam pra que nem o bar, e tudo bem deixando aí o seu like me ameitando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês me seguirem E olha só gente, hoje eu estou aqui para tentar fazer um Mega Charizard, gente O pokémon que vocês pediram pra caramba pra fazer, porque meio que a gente tem um Charizard E vocês pediram pra fazer um Mega Charizard, pra deixar ele mega Bem, vocês não falaram se vocês queriam o X ou o Y, mas tudo bem, eu vou querer tipo, eu não sei, eu prefiro o X, né Mas se eu conseguir o Y, tudo bem, eu não vou ficar triste, eu vou ficar tipo bem feliz mesmo assim Porque mesmo assim é um pokémon muito poderoso, inclusive deixa eu até pegar daqui, ó E gente, olha só, tem uma coisa nova também, que eu fiz alguns Harry Kanzo, né Que só um pouquinho, não fiz tanto assim não, tá gente Vamos subir só na montanha ali, pra você ficar, ter uma vista lindona do lugar aqui, prontinho Pronto, beleza, vamos ficar aqui, ó Porque caso spawne algum, é, algum Charizard aqui, eu tô vendo, tá ligado, já tô aqui, ó Aqui, ó, meu zóio é a vista, meu zóio é tipo uma agulha Olha, olha Dragonair, eu espero que você evolua com... Olha, até que é docinho, vem cá, você quer docinho? Você viu, ele viu até mim, você viu que bonitinho? Vem cá, vem cá, calma, eu vou deixar aqui, ó Vem cá, Dragonair Tá, vamos daqui, eu espero que com esses daqui, ele já consiga evoluir já, né Tomara Já tá evoluindo Caramba, eu esperava que ele demorasse um pouquinho mais, esperava que ele nem evoluísse Ué, ele tá crescendo e ficando mais fino, rapaz Sai morrer, Dragonair Dragonair, calma Calma, ele deu uma gordada Ih, rapaz, parece eu, tá ligado, eu era magrinho Meu Deus do céu, ô, o Dragonair tá lindo demais Ele tá muito bonitinho, gente, na real, tá muito legal Eu tô vendo ele por dentro Nossa, ele é feio por dentro Meu Deus do céu, a gente vai poder botar vários ataques muito legais nele Inclusive, tem até um Mega Blazer aqui Calma, eu vou derrotar ele, porque agora eu tô com uma mania de derrotar os Pokémons Mega Pra gente ter a pedra dele pro futuro, tá ligado? Vai que a gente vai querer ter um Mega Blazer aqui Você não sabe? A gente não sabe, né? A gente não sabe o futuro Então, melhor a gente pegar, quer dizer, derrotar Ele derrotou o nosso Mewtwo Meu Deus do céu, esse Pokémon é forte Mas com o nosso dragão, o nosso tipo voador, ele não derrota não Mas nem lascando Calma Ah, ele não dropou, gente Será que eu já tenho já? Porque, eu não sei, pelo que eu entendi, gente Parece que quando você já tem já a Mega Evolução Parece que eles não te dão a pedra de novo Pelo que eu entendi, é isso Não sei se realmente é isso que acontece Mas calma, deixa eu lá ver Porque eu não lembro se eu tenho a Blazer King NIT, eu acho que é assim que fala Eu não sei Mas, eu acho que eu devotei já Que não dropou, né? Porque geralmente dropa de primeira E dessa vez não foi assim que aconteceu, tá ligado? Eu queria que viesse o Charizard X Pra mim derrotar Mas, não sei, né? Vai que vem o Charizard Y Ai, eu bati o microfone Desculpa, desculpa Mas, vai que vem o Charizard Y Eu não ia ficar tão triste Eu ia ficar muito triste Tô brincando Quer dizer, eu ia ficar normal Eu ia assistir Poxa, é normal, né? Vem assim mesmo Meu Deus do céu Ah, gente Eu queria o Charizard X Eu acho bem mais bonito do que o Y Mas, tudo bem, né? Apesar que o nosso, ele é Ele é shiny, né? Eu não sei como é que ele vai vir Mas, tudo bem Ah, Blazer King Blazer King Ah, Blazer King Alacanite Eu tenho Eu acho Que eu não tenho Não sei por que Eu não sei Eu não lembro Se vocês lembrarem, gente Fala no comentário Que é muito importante Pra mim lembrar Porque eu tô Tô ficando meio doido Porque, pelo amor de Deus Lembrar disso é complicado, né, gente? Fala no comentário Se eu já derrotei Um Blazer King aqui Mega E eu acabei não Não lembrando Porque eu não Pelo menos eu não lembro De ter derrotado Mas, tudo bem, né? Se vocês falarem que eu derrotei Eu iria acreditar Em tudo que vocês falam Beleza Olha só A gente tem que tentar procurar Por aqui O Charizard X, né? Porque, basicamente Eles spawnam por aqui Pelo menos o Charizard Normal Ele spawnaria Por esses biomas aqui, né? E não é tão difícil Encontrar Charizard X E Y Bastóis Esses Pokémons Megas Porque é até que bem fácil Caramba Que Pokémon bonito Ai, calma Ai, eu ca... Meu Deus do céu Eu caí no buraco Eu tava aqui, ó Reparando o Pokémon E eu falei Olha aí Que Pokémon bonito Isso aí, bicho E aí eu acabei caindo Nossa Que Pokémon lindo É esse daqui Será que ele é lendário? Eu não sei porquê Se ela Eu nunca vi ele Mas Ele é muito bonito Vamos lá, vamos lá Vamos tacar Dragon Rage nele E ver como é que O meu Pokémon Se está contra ele Apesar que ele é lendário E ele tem nível 36, né? É verdade Não faz sentido Eu vou capturar ele por garantia Eu sei que ele não é lendário, gente Eu sei, eu sei Mas Ele mesmo assim É muito legal, parece Ele é o só Não quer ser capturado? Eu tentei Eu, ó Depois não tem que eu tentei Ele dropou cenoura e carne Não, eu não quero essas coisas não Não quero essas coisas não Vou fazer o seguinte, gente Olha só Na hora Que spawnar Um Mega Charizard X ou Y Eu volto aqui pra vocês Porque É meio chato, né? Ficar esperando Aparecer o Pokémon aqui E vai que ele demora E eu não sei, tá ligado? Então Pessoal, eu já volto aqui pra vocês Beleza? Gente, olha só Parece que eu acabei encontrando aqui Um Mega Charizard Y ou X Calma, eu não tenho certeza Eu acho que ele é É Y E é Né, o Y Fazer o que, né? Eu acho que vai ter que ser esse daí mesmo Caramba Ele deu um rugidão aí, rapaz Gostei dele Vou tacar Eu acho que ele é shiny Que nem o nosso Então provavelmente O nosso Pokémon vai ser igualzinho esse daí Então Ele vai ser bonito Então, mas vai ser bonito Ele não vai ser tão poderoso assim Na verdade eu poderia tentar encontrar o Pokémon O X também, né? Já que não demorou tanto Eu acho que eu fiquei em torno de 5, 10 minutos aqui esperando E acabou aparecendo um, né? Por sorte, né, gente? Que às vezes eu fico esperando muito tempo Eu lembro até hoje Do... Da aventura Pokémon Quando eu ficava esperando aparecer esses Pokémons aqui Mas nesse Pokémon aqui É... Eles spawnam bem rápido, na verdade, né? Demora... Demora poucos segundos pra spawnar outro Ai, meu Deus do céu Fiz... Cocô Eu fiz cacadinho Meu Deus do céu Eu acabei usando... É... O ataque... É... Negoçado do meu Pokémon Então meio que ele acabou Perdendo Ixi, lascou 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 mesmo Calma Vamos tentar Ixi, eu não duro que o nosso Pokémon Ele só tem ataque Ixi, lascou E agora É com você, amigo Vai lá, ganha Deu certo Vamos fazer assim, ó Vamos dar Poké Hill aqui Porque a gente não pode ficar perdendo essa chance aqui Ai, beleza Tá passando o Mega Rayquaza ali É beleza Beleza Tudo bem Tudo bem Vamos fingir que isso aí não é normal É normal Apareceu o Mega Rayquaza ali De boa Apareceu o Mega Rayquaza E um Charizard Y Tudo bem Tudo bem Vamos fingir que isso aí não é normal É normal Opa, eu vejo isso aí todo dia Isso acontece toda hora comigo Beleza Tá, vamos daqui Opa Ai, não deu tanto dano nele Caramba Esse Pokémon Ele tá forte Por que não tá aqui aí? Ué Tudo bem Então Eu tenho que tentar Eu vou ter que tacar um ataque dragão Porque dragão Ele vai dar dano em dragão Então Eu acho que esse daí Ele é um Charizard que é dragão Ih, perdi Perdi Eu já perdi já Nem como Nem como Desse jeito aí não tem como não Foge Beleza Ele deixou fugir Vamos dar Poké Hill de novo Poké Hill Pronto Deu Poké Hill de novo Certo Eu tive uma estratégia então Vai Se eu conseguir Mega evoluir com o Pokémon Eu venho aqui E dou Dragon Pulse nele Que é um ataque Bolado De dragão Quer dizer Mas não é né Outragem é melhor Mas tudo bem Isso não vem ao caso Olha só Ele virou um mega Bichão E aí ele vai dar um dano bruto Eu espero Vai dar um dano bruto Dá um dano bruto Eu espero que ele tenha um dano bruto Pelo menos Vai Ai Droga Não foi um dano tão bruto Assim que eu esperava Ah Ele vai tacar primeiro Tacou primeiro Tá Vamos tacar aqui O nosso Mewtwo então E vamos tacar Psyche de cara Psyche Beleza Beleza Vamos soltar Recover Recover Ai Droga Lascou Lascou Calma Vamos tacar Recover de novo Ixi Lascou Ou eu vou ter que atacar primeiro Psyche Droga Perdi de novo Ai não Merda 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 Eu vou perder desse jeito Bota o Shuriken Ele matou Ele matou O meu Ah Greninja Papai está orgulhoso de você Greninja Você é um ótimo Pokémon Eu achei que eu ia ter perdido Mas o meu Greninja Ele salvou a história Muito obrigado Greninja Você está sendo Eu sou muito grato a você Pela sua bondade De ter derrotado aquele Pokémon Caramba Eu já estava pensando Vamos dar Poké Hill aqui E tentar de novo Mas acabou que a gente conseguiu Derrotar ele E ai a gente vai ter o nosso lindo E matando esse Ficou um Pokémon Lindão demais Eu espero pelo menos Que ele seja um Pokémon lindo Quanto aquele Porque aquele lá Estava bonito Vamos aqui Colocar esse negócio aqui Esperar um pouquinho Para a gente Para a gente fazer O nosso Charizard Virar um lindo E poderoso Mega Charizard X É Y Falei errado Tá Vamos dar aqui Só o Hair Candy Para ele aqui Para ele ficar um pouco mais forte Calma Pode ficar para você Slash Slash é bom Slash não é ruim não Vamos fazer Vamos trocar por isso daqui Calma Vamos fazer o seguinte Olha só Eu Eu vou te dar Eu vou te dar A sua pedra Na Mega Evolução Que é É a Charizard Nite Calma Será que tem Dragonite Dragonite Não Não tem gente Ah droga Eu pensei Será que tem uma Mega Evolução Do Dragonite Eu não estou sabendo Mas não tem Infelizmente não tem Amigo Você vai se transformar Um lindo Nossa ele está bonito Ele vai se transformar Um Pokémon bonito demais Tá Vamos procurar aqui Algum Pokémon bonito Para ele Tentar derrotar É Não está bonito não Ele é Um Pokémon feio Porque perto do nosso Charizard Os Pokémons agora São totalmente feios demais Tá Vamos tentar procurar por aqui Hum Eu acho que por aqui Não tem nada Ali tem um Pokémon legal Mas Eu queria um Pokémon Ah esse nível aqui está bom É maior que o nosso Vai 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 meu amigo Fire O Lindo Dragão Lentário Poderoso Ele vai ficar lindo Gente Vai ficar lindo demais E ele vai se transformar Um Mega Charizard Y Olha aí Olha o bicho aí Você é doido Matou Oniheed Ah ele dropou uns negócios Que é muito doido Estou gostando Estou gostando Estou gostando Caramba gente Agora a gente tem Uma potência enorme Nas nossas mãos Gente A gente tem Um Mega Charizard Inclusive A gente tem Quatro Pokémons Mega Gente Caramba Mais dois Pokémons Megas A gente tem o time inteiro De Pokémon Mega Gente Caramba Que top Que top Vamos tacar nesse aqui também Vamos testar nele também Vai Vira E ele tacou Eu não vi Acho que é a antivolução do Ai meu Deus do céu Esqueci o nome do meu Pokémon Eu tenho a evolução desse Pokémon Que ele tem aí Mas eu não lembro o nome só É o Cranidus Ele evolui para outro Pokémon Que eu esqueci o nome Tá Vamos Sheldon Vamos tacar Dragon Rage nele Ixi Dragon Rage não fez efeito Ixi eu não sabia disso não Será que fogo faz efeito nele? Ah fez Beleza Fogo faz efeito em tudo né Tá ligado Cabuto Cabuto Ele não é um Pokémon tão forte assim É o Pokémon que o Loki deu pra mim inclusive Tá Vamos tacar Dragon Rage aqui nele Beleza Já Upou um nível já Outro desse aqui Tá Beleza Vamos tacar o meu negócio aqui Vamos tacar Slash Pra ver se dá algum efeito Parece que deu né gente Parece Que a gente já ganhou com ele A gente derrotou um líder Um líder É Não um líder né Um lutador né Vamos dizer assim Vamos lá Vamos lá De novo De novo De novo Eu estou viciado em ver meu Pokémon E virar um Mega Falando assim Bonitão Vamos lá Charizard Virar um lindo Pokémon forte Bonitão Meu Deus do céu Ai caramba Que Pokémon Fica lindo demais Agora a gente tem Quatro Pokémons Mega No nosso time A gente vai poder É Vamos procurar Outro ginásio Eu ouvi falar Que tem um ginásio de fogo Em algum bioma por aí É Eu só tenho que ver direito Certinho Onde que vai ser Esse ginásio E eu vou procurar E aí sim Eu vou lá E derroto esse ginásio Esse é meu plano pelo menos Tá ligado Apesar que é o plano todo mundo Tá ligado De derrotar o ginásio Mas tudo bem Eu vou lá E ganhar Insignia E aí eu vou poder ter Cinco Insignias Né Uma Duas Três É Uma Duas Três Quatro É Quatro Pronto Eu vou ter a quinta Né gente Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui